Porque a polícia civil identificou um motorista que dirigia um táxi. Lembra daquele caso que a gente mostrou semana passada? A moça que tava lá na moto, e aí, enfim, ela tava na moto voltando de uma consulta médica. Olha aí, olha o flagrante aí, olha o flagrante aí, aqui no telão. Olha só, passou o táxi, ele bateu na moto, a moça caiu. A moça caiu e ela morreu dias depois de ficar em coma. Esse flagrante aí aconteceu em Campo Grande. Olha o taxista ali, olha o taxista. Isso foi em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, e ele fugiu do local sem prestar socorro. Fugiu do local. Bom, esse motorista de táxi foi encontrado, foi levado pra delegacia pra prestar depoimento. Olha o flagrante, olha o táxi. Olha aí, o táxi chegando na delegacia, sendo escoltado pelos agentes da polícia civil. Foi uma investigação que avançou pra chegar até esse motorista que não prestou socorro. Omissão de socorro também é crime. A Tuane Dossares, olha só, olha o que aconteceu. Olha aí. Olha aí. Vai descer do táxi. Esse aí é o taxista. E saiu pela porta da frente. A polícia encontrou, a polícia sabe que ele não prestou socorro, ele atropeou, derrubou a moto. E aí, a Nívia, aquela moça que voltava de uma consulta médica, ela pegou um mototáxi. Essa é a Nívia. Olha aí. Ela voltava de uma consulta médica, pegou um mototáxi pra ir pra casa. Bom, ela não quis usar capacete, segundo o mototaxista, mas uma coisa não justifica a outra. Uma coisa não justifica a outra. O taxista passou, derrubou a moto, não prestou socorro, fugiu do local, a polícia encontrou. Ele foi pra delegacia prestar depoimento e saiu pela porta da frente. A Tuane Dossares também foi pra delegacia acompanhar. Vamos acompanhar a reportagem da Tuane. O motorista foi encontrado em casa, em Campo Grande, na Zona Oeste. O táxi estava estacionado no quintal do imóvel. Os policiais chegaram até o homem, de 73 anos, após analisarem imagens de câmeras de segurança e fazerem diligências nas ruas pelas quais o táxi passou. Ele foi conduzido para a delegacia. Como nós localizamos, já estava vindo com o advogado pra vir na delegacia. Então, ficaria muito mais fácil se ele parasse no local e socorresse a vítima. De repente, essa menina não teria morrido se prestasse o pronto-socorro a ela. O táxi também foi levado para a sede policial em Campo Grande. Chamou a atenção dos agentes o fato do carro não estar mais com nenhuma marca do acidente. Câmeras de segurança que flagraram a fuga do motorista mostravam que o veículo estava amassado e com o para-choque solto. Isso impediu nós podermos fazer uma perícia no veículo, tá? Ele modificou, alterou todas as condições da batida, do acidente. Então, nós conseguimos até pegar um capô do carro, né? Vai nos ajudar, mas a intenção dele percebe-se que foi justamente camuflar o acidente. Na delegacia, o motorista alegou que fugiu do local do acidente por medo de ser linchado. O homem ainda disse que o sinal estava aberto quando passou pelo cruzamento. Após prestar depoimento, ele foi liberado. O taxista vai responder pelo crime de homicídio culposo. Ele não foi preso em flagrante. Nós vamos dar continuidade nas investigações. Ele vai responder pelo homicídio culposo, agravado pelas circunstâncias dele ter fugido do local. E também estou vendo a possibilidade dele também ser responsabilizado também pela essa fraude processual. Uma imagem obtida pelo jornalismo da Record não deixa dúvida. O sinal está vermelho quando o motorista do táxi avança e atinge a moto de aplicativo que Nívia Meireles estava. O piloto e a passageira são arremessados e vão parar na calçada. O taxista vai embora sem prestar socorro. Este outro vídeo mostra que o motorista segue fazendo infrações de trânsito durante a fuga. Veja que ele foge na contramão. A rua é movimentada, mas ele parece não se importar. Repare que um ônibus e carros precisam desviar do motorista em fuga. Até pela idade dele, ele já deveria ter um pouco de consciência, de empatia, até por tudo que ele já passou na vida dele. São ali coisas de segundos que ele poderia parar, dar um primeiro atendimento, chamar alguém, fazer alguma coisa. Mas talvez ele pensou só nele, em fugir. Não sei o que ele imaginou. E talvez aquele tempo poderia ter salvado a minha irmã. A batida aconteceu neste cruzamento em Campo Grande. Nívia Meireles voltava para casa na garupa de uma moto de aplicativo. O condutor já prestou depoimento e apontou que Nívia não usava capacete. Esse motoqueiro, por ele ter iniciado a corrida, a viagem, com a menina, com a jovem, sem o capacete. A Nívia, ele alega que ela não quis colocar. Esse motoqueiro, ele também pode ser responsabilizado? Também tem um grau de culpabilidade, sim, que será apurado. O principal ferimento da jovem foi justamente na cabeça. Ela ficou internada por cinco dias no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no último dia 30 de janeiro. Os parentes autorizaram a doação de órgãos. Nívia era caçula de quatro irmãos e deixou uma filha de cinco anos. A família está sem chão por causa da morte tão precoce. Eles querem que a pessoa que provocou o acidente responda pelo crime que cometeu. A gente não vai esquecer esse caso, vai ter que ir para a pressão popular, porque isso não pode ficar impune. Ele não pode simplesmente sair daqui, vai ser solto hoje, amanhã ele está rodando com o carro dele de novo, vai cometer de novo. Então, a gente precisa bater em cima disso, porque isso não pode ficar impune. Obrigado.